Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho pra receber as notificações. Agora, pro vídeo. Historicamente, os tipos em Pokémon têm significados e lógicas atreladas a eles diretamente ou indiretamente. Sendo essas lógicas e tópicos a base a qual cada design é pensado na hora de ser criado. E no caso desse vídeo, lutador e inseto têm algo em comum nesse sentido. Hoje, no quadro de histórias dos tipos, vamos falar dos dois tipos que são ou foram atrelados à questão de justiça no mundo Pokémon. Nesses vídeos, uma das coisas mais importantes a se levar em consideração são a geração ao qual esse tipo foi introduzido. Isso mostra como os Pokémon nessa geração simbolizam e demonstram essa temática. E também, no final, a gente vai falar sobre como com o tempo ela foi mudada. Se adaptando e alterando algumas partes do seu conceito, tanto diretamente quanto indiretamente. Os tipos inseto lutador são Pokémon que ao longo de gerações foram convergindo num top. E a sua origem fala bastante sobre. Quando a gente relembra o começo de Pokémon, dois tópicos tema foram a base da sua criação. Tokusatsus e caçar insetos. E isso por si só já deixa a base de tudo que a gente vai falar aqui. A gente vai falar separadamente deles. Primeiro, do meu, pelo menos agora, favorito tipo inseto. O inseto é um dos tipos mais fracos historicamente na franquia. Servindo como um tipo base pros Pokémon e animais mais fracos. Eles servem quase como uma linha entre o que é bicho normal e o que virou Pokémon. Butterfree, Beedrill, Parasect. Todos Pokémon que são apenas insetos fracos que qualquer criança pode capturar e usar em batalha. Eles evoluem rápido exatamente pra mostrar isso. Um crescimento rápido e fácil, mas que não significa muita força. Sua funcionalidade basicamente é essa. Sendo feito como um tipo introdutório no começo dos jogos. E originalmente a sua ideia era basicamente só isso. Pokémon fracos introdutórios. Mas essa franquia nunca foi muito estática. Ela constantemente se reinventa e repensa suas escolhas. E o tipo inseto vai receber uma mudança enorme. Mas antes de continuar, e o tipo lutador? Tipo lutador sempre foi visto como um tipo de pokémons fortes fisicamente. Os exímios lutadores de taekwondo e boxe. Baseados em lutadores japoneses famosos. Tadashi Sawamura e Hiroyuki Obihara. Além do poderoso Machamp, que dominou todos os estilos de luta e é o mais forte. O tipo aqui mostra todos sendo muito fortes ofensivamente. Capazes de destruir tudo à sua frente. E esse tipo junto de inseto, voador e normal. São os tipos mais comuns. Mais perto de coisas que vemos no nosso mundo. Dos pokémons mais realistas. Novamente uma linha entre animais e monstros. Talvez por isso, nenhum deles em canto tenha uns ginásios. Ficaria difícil competir com seres mágicos e místicos. Mas mesmo assim, eles tem um mestre deles na elite dos 4 treinadores mais fortes da liga pokémon dessa região. Mostrando que essa força toda consegue sim competir. Mas somente se você for um exímio lutador. Um mestre bom o suficiente. Quando a gente fala dos dois, você consegue ver dois tipos completamente opostos em questão de força. Um competindo no ápice da força nos jogos originais. Fazendo parte da elite. Enquanto o outro servindo só de x-p no começo dos jogos. Mas isso é onde começa. Esses tipos tem uma interação entre si. Ambos se resistem. Insetos resistem lutadores e lutadores resistem insetos. Mas o que que tá acontecendo aqui? Você pode pensar que um lutador nunca machucaria um inseto. E um inseto não tem como machucar um lutador. Mas um inseto pode muito bem matar alguém e é por isso que todo mundo mata mosquito. Vamos pra segunda geração que é onde começa a ficar mais visível o plano e a lógica por trás desses tipos. Porque a primeira e a segunda geração elas são quase juntas quando a gente fala de criação. Na segunda geração os tipos continuaram quase iguais. Mas uma coisa muito importante pro contexto desse vídeo foi criado. O tipo sombrio. Ele vai ser melhor explorado no próximo vídeo. Mas essa tipagem em japonês não significa sombrio. Significa diretamente o tipo mal. Ele representa aqueles que fazem e trazem o mal diretamente. Já disse? O próximo vídeo explica melhor o tipo sombrio e um outro tipo junto dele. Mas uma coisa que o tipo sombrio faz é criar um antagonista direto nos jogos. Sendo a tipagem representativa de tudo que há de ruim no universo Pokémon. Se faz mal ou traz mal é representado por ele. E aí o inseto e lutador entram em ação. As duas tipagens são diretamente super efetivas na luta contra o sombrio. Mas por quê? O tipo lutador é visto como lutadores. Mestres de artes marciais. Mas não só. Eles também com o tempo foram sendo atrelados à justiça. Como aqueles que lutam pelo bem. Aqueles que fazem a justiça com as próprias mãos e nos livram do mal. Aqueles que vencem os vilões. Já o tipo inseto? Não faria o menor sentido. Se não fosse por um dos meus Pokémon favoritos. O Ladeon. A existência dele aqui nessa geração não é ao acaso. Por uma questão de game design ele continua sendo fraco. Mas a super efetividade dos seus golpes contra o tipo Dark são propositais. O Ladeon em si visualmente puxa inspirações de um Kamen Rider. Explicando de forma genérica Power Rangers japonês baseado em insetos. E Kamen Rider como vários Tokusatsus serviram de inspiração na criação de Pokémon. Especificamente a temporada Capsule Monsters de Ultraman já foi mencionada como um dos motivos de como a franquia foi pensada lá em 95. Na hora da criação do Ladeon. Claramente já com a grande fama da franquia em mente. O marketing pra fora foi levado em consideração. E fazer desse Pokémon inspirado em Tokusatsu a cara de um Power Ranger vermelho. Que era o mais próximo que existia nos Estados Unidos. Não é ao acaso. Mas o que isso tem a ver? Na hora de criar um Mini Power Ranger. Eles poderiam muito bem focar ele em ter o tipo lutador. Faria todo sentido. Mas eles focaram diretamente em inseto. Até o tipo secundário dele ignorou completamente o lutador. Ele virou inseto voador. Isso porque a lógica heroica, aquele que briga contra o mal, já é algo intrínseco aos insetos na hora de criar esses designs. Os heroicos Kamen Riders. Então acaba que existem dois tipos de justiceiros aqui. Um deles servindo aos humanos, o estilo de luta que trazem a justiça por ela, através dela. Enquanto também existe a justiça da natureza, com os insetos que lutam contra o mal. Deixam o balanço da natureza. O único problema é que claramente um deles é bem mais forte do que o outro. Pelo menos no começo. E aí onde vamos falar de Pokémon, no plural? Com o tempo isso foi mudando. Os Pokémon lutadores, predominantemente fortes, foram tendo Pokémons mais fracos nessa tipagem. Balançamento dentro dele próprio é importante. Mas não só isso. Vários Pokémon de designs e inspirações diferentes foram surgindo dentro dos próprios tipos. No caso de lutador, nós vemos em Hoenn, Medicham e Brilum. Um que é tipo lutador por ser o mestre do Yoga. Capaz de controlar o seu corpo a esmo. A mente e o corpo comum só. Enquanto Brilum ser um lutador só por ser um canguru até faria sentido. Mas ele serve de antítese ao Cacturn. Um lutador e o outro sombrio. Um só vive em locais úmidos, o outro só na seca. Balanceados entre si. Na quinta geração, nós temos os Espadas da Justiça. Espadachins sagrados, cuja única coisa em comum é o seu tipo lutador. A justiça deles é representada por esse tipo. Novamente, aquele que vence o mal. Na sexta, nós temos três exemplos distintos. Raulucha, Pangoro, Chestnut. Esse último sendo um paladino da justiça, fazendo parte do trio de RPG. O Raulucha é apenas um lutador de lucha livre. E ele não é um pássaro. Enquanto o Pangoro... Sendo o tipo sombrio também, ele representa um bom Yin Yang. E mostra que as tipagens são bem mais complexas do que só algo fixo e raso. Ele tem o seu próprio senso de justiça. Odiando o bullying. Mas ao mesmo tempo, usa sua força de maneira indiscriminada. Saindo no soco com todo mundo sempre que possível. Enquanto doado dos insetos, nós vemos uma mudança no caminho oposto. Não mais sendo feitos para serem única e exclusivamente uma tipagem de monstros fracos. No começo da segunda geração, essa relação ficou bem clara. Com Legend e Ariadus sendo contrapartes diretos. Mas na terceira e quarta gerações, parece que essa relação do tipo inseto e sombrio foi levemente diminuída por enquanto. E se vemos com um pokémon inseto sendo apenas insetos. Mas não só. Pelo lado do tipo sombrio, Absol e Stunky, eles não são exatamente malvados. Mas a partir da quinta, essa visão mais briguenta se aprofunda. Com o Cavaleiro Medieval, protetor da sua família, Excavalier e Nova. A região que também tem o deus Sol Volcarona. Aquele que nos anos de escuridão que assolaram a região, brilhou nos céus para proteger os cidadãos de onde ele vivia. Já em Alola, com todo o contexto da vida do Guzman, nós temos o Golizapod. Que a gente já tem um vídeo inteiro explicando sobre. Em Paldeia agora, Spydops é um ninja. No caso, um ninja do bem, já que nós já vimos também ninjas sombrios. E, em absoluto contraste a ele, Lowkicks? Lowkicks é o mais menos inseto, por mais que um gafanhoto em si. Se você voltar à inspiração maior de terem insetos da justiça, os Kamen Rider, eles eram majoritariamente inspirados em gafanhotos. Então, ele seria perfeito para finalmente ter um heróico Kamen Rider nos jogos de verdade. E acabou que logo o Pokémon perfeito para simbolizar a justiça é logo do tipo inverso a isso. Sendo do tipo sombrio. Eles simplesmente subverteram as nossas expectativas com ele, afinal, o mais esperado era ter mesmo um heróico gafanhoto. Mas, ao invés de fazer o óbvio, optaram por fazer algo diferente. Mas, voltando à tipagem. Tem um Pokémon que pega tudo que a gente disse e dá um novo aspecto para a gente olhar. Um Pokémon que era de um tipo da justiça. Ele acreditava nela, mas que ao crescer ele perdeu completamente. Ele perdeu essa tipagem e ganhou até a tipagem aposta e virou um Pokémon sombrio. Drapion. Ele, inclusive, a deixa perfeita para a gente falar que no próximo vídeo nós vamos falar sobre Pokémon do tipo sombrio e venenoso. Os tipos vilões do mundo Pokémon. Se você quiser saber mais sobre o próprio Drapion, tem um vídeo dele aqui no canal. E também tem um vídeo sobre o Gurum que a gente comentou mais cedo. Se você quiser saber um pouco mais sobre o porquê que eu falei do Breloon e o Cacturin terem essa dualidade oposta entre si. Tem também um vídeo sobre a Pokédex de Hoenn aqui no canal. Clica em algum desses vídeos aqui que é sempre bom você clicar. Por favor, clica aí nos vídeos.